O que importa é a gente A gente dá o melhor e o bastante O melhor e o bastante Ser o após, o depois e o adiante Contra as pessoas mesmo, mas essa é a trajetória Mas pessoas são passageiras, diferente das memórias Diferente das memórias eu sei, mas cê sabe que eu faço improvisação Se as pessoas é passageira, eu sou motorista do busão Então eu vou chegar, pois cê sabe que cê é um menino Pessoas são passageiras e eu vou fazer elas chegarem nos seus destinos Chega no destino, mas quem vai buscar? Se o destino é a morte, então você que quer matar Mas espero que entenda que eu tô na conduta Cê é do tipo de motor, levar sua família, mas nunca dá multa O destino não é a morte, tudo bem parar de ser um otário Mandei carta pra Julieta, foi o destinatário Mas eu sei que essa é a fita, pois cê sabe que agora o verso é Jesus Se o destino é a vida, claro que eu vou ir de encontrar luz Mas o destino é a morte, só que eu faço improvisação A vitória e a glória, simplesmente a construção O que você fez em vida, nessa que eu privo O que você fez em vida, eles manipulam diferente num livro Diferente num livro eu sei, mas cê sabe que eu faço free Eu quero tá com a cara naquele livro do autor que eu li Mas cê não vai entender qual é a fita, pois sabe que eu sou MC Mesmo cego eu tô passando a visão, mesmo sem ver eu tô sendo Eli Cê tá sendo Eli, mas nisso eu não concordo Se eu escrevo um livro, é um diário de bordo Mas sabe meu truta, nessa ser freguês Mais uma vez escrevendo um diário, relatando de tudo aquilo que nós fez Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobré Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzi É isso, por vocês deu Falzi, certo? E tudo que vai, Caldeirão Volta! Solta um vídeo no meu amigo Levanta a mão, estudante! Levanta a mão, levanta a mão Nossa, parça, é muito lindo ver o movimento cultural, parça Papo reto, que baguio da hora, mano Ei! Ei, 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 ei Toma, 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 toma! Caralho! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho O livro de Eli, eu não li Mas eu sei uma parada Quando eu fiz, quando eu vi Minha rima improvisada Sabe o que é engraçado? Que eu tô no detalhe Ver gente analfabeta fazer muito mais Só de freestyle Só de freestyle, eu sei Mas cê sabe que as minhas ideias é maluca Gente que tem analfabetismo Usando o vocabulário da cuca Isso é mais do que compreender Isso é mais do que rimar no centro Você é diário de bordo? Prazer Sou diário de um detento Sou diário de um detento Mas rimando eu tô no beat Sou diário de detento Tá sendo lindo pra quem te prendeu Cê se fudeu Nessa seca que corro eu Só que eu sou tipo Rashid O meu diário quem fez fui eu Quem empreendeu tá lendo meu livro E tá aprendendo sobre a cultura Isso vai fazer chegar mais fácil O meu avara de soltura Cê nem tem confusão Mas cê sabe que eu vou por aí A minha mente pode tá em privado Mas o meu corpo vaga por aí Só que se você for analfabeto Vou te mostrando sem suporte Você assinou a varapena Que não era só a carta de morte Entendeu? Essa que é a parada Até porque meu tudo é nessa Que rimando eu tô vendo Onde tem letras grandes Ninguém lê a letra aqui Tá pequeno Eu sou analfabeto Eu sou esperto Assiste Lavra É que eu fui na fonoaudióloga Analfabeto Deixa lá sem palavra Mas cê sabe pode crer Não é porque Fonoaudióloga Que eu preciso aprender a falar igual você Terceiro 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 Aê do pré começa certo Falzi responde Solta o beat Raminhos Eita porra Eu tô gostando de mais de hoje Hoje tá sendo uma lição A lição é continuar Isso é monstro hein Cê tá ligado Qual que é isso É brilho em inglês Eita porra E aí Vamos mandar um pomar no cubo Bolsonaro Mandar ele pra longe Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do budico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do budico do Brasil Ou, 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 ok 3, 2, 3, 2, 1, up Eu fui na Vonnaud e ao logo aí deixei ela sem palavra Eu sei, mas sei, que também eu aprendi ok, mas eu vou T'explicar que não é palavra, foi só menino educado na verdade quero que cê vai tomar nu palavrão nao encontrado Você é um menino educado, você faz, você pede, cê é preparado Mas isso não é nada que eu faço aqui na questão Um menino educado contra um menino sem educação É um menino sem educação, tudo bem, sabe, nós desenrola Mas eu tive a minha educação e olha que eu fugi da escola Mas eu vou explicar essa fita, pois cê sabe que vivo de marola Sem educação, mas a minha educação é Chico Saiz e Carpola Você fugiu da escola, que eu tô na batida Faço rap, rima, boa, ela é bem-vinda Então entenda a truta aqui com o beat e nós que brinca Obrigado a professora Elizabeth, seu ensinamento salvou a minha vida Mas cê sabe que agora eu te ensino Pois cê sabe que quando eu ia pra escola sei que eu era um menino Mas cê sabe que agora é seu proceder Obrigado professora Dani por dizer que eu sou burro Hoje eu sou mais esperto que você Sabe o que é engraçado? Quando eu falo a verdade Sabe o que é engraçado? Essa cidade Sabe o que é engraçado? Na atividade que a professora que me chamou de puta Vendo fazer freestyle lá na faculdade Na faculdade eu sei, mas o rap tá no trilho Eu trombei minha professora depois de um tempo E falei que eu virei andarilo Ela não entendeu como funcionam as coisas Por isso que eu tô no trilho Mas ela me agradeceu Porque falou que o meu freestyle salvou a vida do filho A vida do filho Só que nessa que eu tô no detalhe Imagina um trabalho de história Sem você escrever nada Eu fazendo de freestyle Então entenda a truta Que nessa cê não decola Ele faz capa, ele faz o caderno E eu que faço freestyle na escola Caralho, parabéns Caralho, parabéns Os moleques vão demais Não dá Aê, família Por ordem de rima Bota o consciente E com vontade, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doprê Paralho, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Pauzinho Doprê Doprê